Então o que ele fez? Ele saiu dessa rede social. Dizia que então, numa sala de aula, ele contou aos seus amigos, disse o que havia acontecido com ele, aos seus alunos. O que havia acontecido com ele, ele disse, eu saí fora do Facebook. E um dos alunos que estavam vendo, ele disseram, mas, professor? Ele disse, o que? Ele disse, o senhor perdeu todos os seus amigos? Porque a impressão que a pessoa tem é que essas pessoas tão distantes, que já perdem o contorno pra nós, que está frio ou que está quente, eles são os nossos amigos. Mas quem de fato são os nossos amigos? Que diferença eles fazem em nossas vidas? Que coisas boas eles podem trazer para as nossas vidas? Ou, mesmo a pergunta podemos fazer a nós mesmos, que tipo de amigos somos nós? O que nós podemos fazer de concreto pra vida de uma pessoa, que possa de fato mudar, fazer a diferença em sua vida? Esses homens pagaram esse preço. Eles abriam aquele buraco. Eles desceram aquele paralítico na presença de Jesus. Vocês podem imaginar a inquietação daquela pessoa, com aquele pó caindo. E Jesus, na sua mente, tão linda, ao invés de logo pensar, alguém quer perturbar meu culto? Ele logo pensou, tem alguém que ele não viu meu culto. Vira a minha palavra. Ele sempre tem uma coisa boa pra pensar. E quando aquele buraco se abriu e desce, aquele homem, não interrompe o culto. Interrompe, Jesus ensinando, interrompe. Será que interrompeu mesmo? Não interrompeu, não. Ilustrou, irmãos. Aleluia. Isso é o que somos nós, irmãos. Quando estamos em um culto, alguém fala pra quem que eu vou em um culto. Eu não sei o que eu vou fazer em um culto. Por que que o irmão não veio hoje? Porque o pessoal tá tão cansado. Não é isso? Por que que o irmão não veio hoje? Ah, irmão, eu tô meio frio espiritual. O que vocês vão fazer em casa, irmão, tal? Não sabe que a carne é fraca. E o pecado, irmão, você fica bom. Será que o lençol é vitamina? A televisão é vitamina. O que é que é vitamina, irmãos? De alguém que diz às vezes é difícil sair do conforto do meu lar, que conforto. Se o conforto nós encontramos aqui na casa do Senhor, o conforto é o nosso alto, o que é necessário. Quem sabe que é a casa do Senhor? A tua vida não é um empecilho neste lugar. A tua vida não é um estorno. Ainda que você seja um bom evangélico, ainda que a tua vida esteja prática espiritualmente, ainda que você não conheça Jesus Cristo como teu salvador pessoal, você não é um estorno, você não é uma pessoa que está sobrando neste lugar. Não! Você é o objeto principal do amor de Jesus Cristo nesta noite. Eu sou o objeto principal do amor de Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar a mim e a você. Nós que nos havíamos perdido e precisamos tanto da sua direção, da sua vida. Quando aquele homem surge na presença de Jesus Cristo, olha aí, irmãos, o que Jesus faz? Interrume tudo o que estava fazendo, porque o mais importante era a necessidade daquele homem. Não existe nada nesta noite que seja mais importante aqui do que a tua necessidade. Não existe nada que seja mais importante aqui do que a tua dor, do que a tua solidão desrespeitada. Do que às vezes o teu, o que alguém te chama de azedo, de amargo, isso que alguém te desrespeita, é um problema que você pode estar vivendo e ninguém te conhece. Para Jesus Cristo, você não veio aqui desrespeitá-lo. Você veio aqui porque Ele é a resposta para a tua vida. Você veio aqui porque só Ele pode entregar a você o que o teu coração de fato necessita, o que o teu coração precisa. E naquele momento, irmãos, antes foi de tudo o que pudesse haver acontecido com aquele homem. A maior alegria deles que teve era ter esses amigos. Como é bom ter bons amigos na nossa vida. Quando nós não temos mais do que fazer, nós sentimos paralisados, Deus sempre dá um jeitinho de nos abençoar e ter um jeitinho hoje de que vocês estivessem aqui nesta noite. Olhem bem, irmãos. E Jesus então olha para aquele homem como Ele olha para nós hoje. Dizendo, saibam, saibam que os vossos pecados já estão perdoados. Mas como, Jesus, meus pecados são perdoados e eu ainda não confessei? Ele diz, não. É que a esperança do Senhor Jesus Cristo é tão grande que você diga para Ele, Senhor, me ajude, que Ele já no antemão começa, já perdoa o diante de mão. Eu não sou o juiz, eu sou o advogado para defender a tua causa. Somente coloque em minhas mãos. E você vai ver como este advogado vai solucionar a tua causa, pagando o preço mais alto que alguém pode pagar. Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus Cristo diz para aquele homem, perdoados são os seus pecados. Pois é gostoso de poder ouvir isso de Deus, perdoados são os seus pecados. E o Senhor nesta noite está aqui para nos dizer, perdoados são os nossos pecados. Ainda que ninguém abrisse o caminho para aquele homem, Jesus Cristo abriu para ele o caminho do céu. Que era o mais importante de todos, abrir o caminho. O caminho, ouveu a porta dos céus. Aquele homem agora está um impérfluo, ninguém sabe. Por isso eu disse que um dia nós podemos ir em uma comissão, em São Bernardo. Perguntar àquele homem tudo o que aconteceu no coração dele, quando Jesus disse, perdoados são os seus pecados. Quem sabe quais eram as cargas que aquele homem levava na sua alma. E que Jesus entrou no outro ponto do seu coração para dizer, acabou. Eu cheguei, tudo mudou. Perdoado, vida nova, começa de novo. A tua chance está aqui, é a tua hora, é o teu momento. Você não perdeu a oportunidade de estar aqui, alguém te trouxe. E o livro, irmãos, é que quando esses homens arragoavam, eles dizem que eles não podem fazer isso. Diz a vida que Jesus olha para cima e viu? Quatro carinhas ali em cima. Que coisa bonita. Quatro rosquinhas ali em cima, irmãos. Que Jesus vem com a fé deles. Falou, homem, perdoado, senhor, os seus pecados, e vocês não vão sair daqui frustrados. Tem mais, aleluia. Sempre tem mais para quem acredita no Senhor. Sempre tem mais para quem confia no Senhor. Sempre tem mais para quem tem fé no Senhor. Sempre tem mais para quem confia inteiramente no Senhor. Eles confiaram. Tem mais. Jesus olhando para cima e vendo a fé deles. Vendo o rosto deles, irmãos. Que o Senhor possa ver em nós, nessa noite, de um poço de expectativa, de vida, de vitória, de transformação, até mesmo nas nossas próprias vidas. Que no homem de Jesus Cristo nós saímos daqui diferente ao que entramos em nós. Pessoas renovadas. Renovadas sem esperança, sem alegria, com fé. Renovadas, irmãos, dentro do nosso coração, porque nós estamos na presença daquele que não pode. Aqueles homens fizeram esse trabalho de levar aquele paralítico. Eu não sei quem um dia trouxe você para Jesus, mas essa pessoa até hoje pode ter certeza que ele vem a bênção de Deus por isso. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu tenho que ouvir alguma pessoa que assume esse púlpito e começa a pregar e dizer quantas foram as pessoas que ele já ganhou para Jesus na sua vida. Quantas pessoas se converteram no dia que ele pregou. E não sou pouca as pessoas que perguntam para mim. Imagina, minha esposa e eu, de 38 anos, para 39, já de ministério. 39 anos de obra missionária. 39 anos pregando por tantas partes nesse mundo de Deus. E tem pessoas que me perguntam, pastor, não, o senhor tem um cálculo, uma ideia de quantas almas o senhor ganhou. A minha resposta é tão simples. Eu nunca pensei em fazer esta conta. Porque sempre estou preocupado em quantas são aquelas que eu ainda não ganhei. Quantas são aquelas que ainda precisam do senhor. Sem contar daqueles que acham que pelo fato de eles terem lançado a rede pregada e as pessoas vindo diante do altar e saem contando. Ganhei 32, ganhei 25, ganhei 4, ganhei 12, ganhei 5 mil. Ele não esperou nada. Ele não tem ideia de quantos joelhos estavam dobrados por aquelas vidas. Quantas pessoas já haviam falado para eles. Quantas mães já tinham derramado lágrimas por aquelas vidas que estão diante do altar. para que o pregador venha com mais latância e bote totalmente fora do lugar e dizer, foi eu? Eu que ganhei? Foi a minha mensagem? Foi a minha pregação? Não, irmãos. Não, irmãos. Sempre existe alguém trazendo alguém. Oh, aleluia. E se você está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é porque alguém te trouxe. E sabe a questão? Alguém te trouxe sobre todos os amigos que você pode imaginar. Foi o teu melhor amigo, Jesus. Quando ele disse, eu quero que saia mais de uma coisa que não posses voar os que me escolhesses a mim. Mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. Ele te escolheu para estar aqui nesta noite porque ele tem uma bênção para a tua vida. Agora imagine vocês quando Jesus fala para ele, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Olha bem, Jesus deu para ele de volta uma casa que ele já não tinha. Aleluia. Jesus deu para ele. Ninguém tem que falar assim, se eu tiver saúde, a gente correr atrás do que o resto. Mas não quer dizer que a saúde física se não tem saúde emocional, se não tem saúde espiritual, se não tem paz com Deus, o que vale? Olha bem, o Senhor deu tudo para ele. Ele desde os céus, o perdão dos seus pecados. Jesus fala para ele, vai para tua casa, toma tua cama. Agora não é mais a tua cama que ele tem, mas você tem uma cama. Aleluia. Não é isso? Agora não é mais você que vai estar ali frustrado. Não, agora você. Tanto assim como você foi trazido em uma cama, lembra essa cama que você vai ter que estar sem mais alguém. Nessa mesma cama, quem sabe na minha presença. Agora é a tua vez. Vai em frente. Jesus restaurou a saúde daquele homem. Jesus restaurou o lar daquele homem. Jesus restaurou as esperanças daquele homem. Jesus trouxe felicidade para aquela vida. Tudo, irmãos, tudo Jesus tem para nos dar. A bênção é completa. Completa. Céus e terra. Tudo tem o Senhor para dar as nossas vidas. Quando o nosso coração se divide, a presença dele está. Você está aqui na presença de Jesus Cristo nesta noite. E nesta noite Jesus Cristo está aqui, graças a Deus, que você tem escolhido amigos de Oxalá, você continue escolhendo amigos herdeiros. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Esses são importantes para nossas vidas. E em todo o tempo amam o irmão. Olha bem. Amam o amigo. Mas é na angústia que nasce o que, irmãos? O irmão. Às vezes você pode trazer uma pessoa para cá como amigo. É teu amigo. É sabe até teu inimigo. Traga da mesma maneira. Porque aquele vai se transformar em teu irmão. Aleluia. Porque no meio da sua angústia, no meio da sua dor, ele pode conhecer o que? Aquilo que pode mudar a sua vida. Aquela pessoa tão amada e triste se transforma em uma pessoa feliz, uma pessoa otimista, uma pessoa que só faz coisas boas, uma pessoa que só fala que tudo vai melhorar, que tudo vai estar bem, porque o Senhor está conosco, que Deus é o nosso caminho, é nosso amparo, nosso refúgio, fortaleza, só com o bem presente. Na hora da angústia, é Ele que nos leva. Ainda que possamos passar pelo vale de sombra de morte, não tememos mal algum, porque Ele está conosco. A sua barra e o seu cajado nos consolam. Ele nos leva a paz nos medejantes, muda a água tranquila. Ele nos dá escanto, nos dá paz. Ele nos oferece levar as nossas cargas. Ele nos oferece tudo o que é melhor. Jesus Cristo, nossa esperança de glória. Meus amados, nesta noite, o socorro da criola veio de cima. sem saber que aquele que estava lá embaixo, esperando, era, de fato, o de cima. Queria levá-lo para cima. Nesta noite, Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Se você tem isso, eu quero orar nessa noite pela sua vida. Eu quero pedir à congregação que nesse momento, incline a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar aqui na sua vida, e assim como aquelas pessoas que ali estavam, e muitos deles, segundo a escritura, nos mostram que estavam dispostos a criticar a ação de Jesus Cristo, a criticar a ação daqueles quatro homens, e quem sabe criticar aquele paralítico. O importante é que Jesus, a Ele não lhe importa as críticas de outros. O que lhe importa a Jesus é o teu coração. O que importa é que Jesus Cristo te trouxe aqui nesta noite, e se você sabe, se você reconhece, que é um pecado que tem te separado de Deus, que você não tem vivido uma vida com Deus, você saiba que nesta noite, aquele que perdoa pecados, está aqui, porque Ele veio ao teu encontro. Não é necessário mais que você faça sacrifícios, e que com uma dificuldade tão grande, vai em busca Dele. Ele veio buscar, Ele veio salvar, o que se havia perdido. A Jesus Cristo, nesta noite, não importa, se você é essa pessoa que será julgado por outros, como mais ou menos pecador, o que importa, é que Ele está olhando para o teu coração, e a tua aflição. Quem sabe que você não seja esta pessoa que diga, eu preciso receber a Jesus como meu Salvador, e eu já recebi. Mas eu preciso sim, de alguma coisa nova em minha vida. Amigos, a vida, o mundo, as circunstâncias da vida, estão me arrastando por um caminho, que estão gerando no meu coração tristeza. Aos poucos, sinto que vou perder no meu lar. A minha esperança está paralisada. Eu não posso ver futuro. Eu não consigo ver projetos para frente. O meu medo, começa a me paralisar. Tenho medo de tudo. Tenho medo do mundo. Tenho medo da crise. Tenho medo de que Jesus venha. Tenho medo de ficar. Medo. Esse medo está paralisando, toda a minha história. E é nesta noite que Jesus te trouxe aqui. Uma vontade tremenda. E que você saia daqui nesta noite, caminhando. Você sai aqui nesta noite, para ir para a sua casa. Essa casa não é do diabo. Essa casa não é do mundo. Essa casa não é do pecado. Essa casa não é do inferno. Essa casa é tua. Porque Deus entregou nas tuas mãos em essa casa é de Deus. E a tua vida é de Deus. A tua família é de Deus. Querendo o Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É essa a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Não mate de esperança. Não mais tristeza, não mais dor. Nesse momento, só o que Ele espera de você é uma atitude. É dizer-me, Jesus, aquele homem precisou ser levado. Mas eu te dou graça, Senhor, e com os meus próprios pés eu posso me apresentar dentro de ti e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Eu quero orar com você esta noite. Tem alguém aqui que precisa de Jesus Cristo? Ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão. Eu quero vê-lo para orar com você. Eu quero orar com você em especial. Você que sente que os teus pecados precisam ser perdoados. Você que sente que precisa começar uma nova vida e quer começá-la com Deus. Esse é o teu momento. Alguém tem que falar do tanto do amor de Jesus Cristo. Esse é o momento de você dizer, eu quero. Sabe por que receber o Jesus Cristo é a coisa mais linda do mundo. Você pode recebê-lo e se você não quiser, você pode devolvê-lo a qualquer momento. Dizer Jesus não serviu, mas é gratuito. Você não paga nada. Você não sofre nada. Você não precisa se resignar de nada nesta vida. Deixar nada. Você só precisa entregar o teu coração para Jesus Cristo. o resto é ele quem te ajuda a fazer. Tem pessoas que dizem, eu preciso arrumar muita coisa na minha vida antes de poder servir a Deus. Não. Vem você como está. Porque Jesus Cristo é quem resolve. É quem nos ajuda. É quem trabalha em nossas vidas, em nossos corações. Existe alguém que levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, moço. Quem mais? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão dizendo, eu preciso de Jesus. Eu quero que essa esperança nasça no meu coração, na minha vida. E sou obrigado, por trazer. Vem aqui, meu irmão. Vem. Vem trazer o teu coração para Jesus Cristo. Tem alguém mais? Uma senhora, um moço mais. Chega, chega. Chega de lutar contra uma maré. Chega de lutar contra a vida. Chega de lutar para vencer. Chega de ilustrações. Chega. Você precisa de ajuda. E quem perca, já não pode mais resolver os seus problemas. Presta ajuda. O Senhor está aqui nesta noite para te ajudar. É tudo o que Ele te oferece. O que você vai fazer nesta noite? Ele mora desse lugar sem receber essa bênção de Deus. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Isso bem. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, querida. Isso é pessoal, filha. Isso é pessoal. Entre você e Deus. Ninguém aqui pode julgar o teu coração, a tua vida. Ninguém moça, ninguém moça, ninguém senhora. Se você se sente distanciado nos caminhos, Senhor, distante de Deus, apesar de estar aqui dentro da igreja, hoje é o momento que não importa o que alguém possa pensar o que importa é que Jesus está olhando para você agora olhando em carinho e de amor. E diz, Fernando, pedindo para você oportunidades de fazer com você o que você não conseguiu fazer. Mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus agora mesmo. Eu quero ver na galeria. Tem alguém? Tem alguém na galeria? Alguém mais? Muito bem. Agora eu quero pedir à congregação que se ponha em pé. Preciso de amor em Deus. Carmo esse pé de amor. Traga essas duas pessoas bem pertinho daqui, por favor. Eu quero vocês aqui bem pertinho. Bem pertinho. Mais toque. Se quiser mais que dá nenhum passinho de mudar. Sabe por quê? Porque agora eu quero estender esse mesmo convite da congregação. Você tem Jesus Cristo. Mas quem sabe a tua vida precisa de um novo. Quem sabe você está sentindo aqueles projetos que você que estão de Deus na tua vida paralisados. Por conta de tantos problemas na tua vida, no teu trabalho, no teu lar. Problemas de enfermidade física, espiritual, emocional. Problemas que você tem dentro da tua família, da tua casa estão recortando a tua alegria, a tua felicidade. Eu estou ouvindo você dizer, Jesus, eu também preciso ir para a minha casa levando a tua bênção. Eu quero pedir a todos vocês que Jesus falou com você nesta noite que a semente caiu em uma terra. Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora dizendo, Senhor, eu quero levar esta bênção para a minha casa. Atenha, venha logo, Jesus. A alegria pode descer também, venha. Venha até aqui, venha. Venha adiante, presença do Senhor, voltar, não é adiante de mim, entenderam? Eu não posso fazer nada, mas eu estou te contando quem pode fazer. E este alguém é Jesus Cristo. E ele está aqui neste lugar e é importante que você saia do seu lugar. Imagina se aquele homem paralítico permanecesse ali onde ele estava, dizendo se Jesus quer fazer alguma coisa em minha vida, ele me vem até aqui e quem sabe ele permaneceria paralítico toda a sua vida. ele não tinha força para fazer, mas alguém o ajudou. Diga para a sua irmã e seu irmão que está ao seu lado. Vamos juntos. Vamos receber esta oração. Nós precisamos juntos disso. Nós precisamos de uma bênção de Deus. Saia do seu lugar e venha até aqui agora em nome de Jesus Cristo. Eu peço a você que olhe para o chão agora e se dê para você dar três passos para frente nesses três passos, por favor. Venha mais para quem para dar lugar àqueles que estão vindo agora. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha em nome de Jesus. Venha mais perto. Eu estou vendo que tem um perzinho daí na frente. Quem você não quer chegar mais pertinho de mim? Venha mais perto, por favor. Se você dá lugar àqueles que estão se aproximando, venha, por favor. Venha. Venha. Traga o teu coração. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Alguém pode cantar por nós? Abre-se, eu tomo posse. Sim, Senhor. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Abre as tuas mãos para receber. O que eu não posso fazer. Tu pode. Tu pode, Senhor. A mudança que eu preciso. Tu pode. O milagre que eu espero. Tu pode. Senhor, me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso. Eu tomo posse. Tomo posse. Abre a bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para vencer. O Senhor Jesus sabe que lá no seu lar existem situações que precisam da presença dele de uma maneira especial. e eu quero te dizer uma coisa nessa noite muito clara. a tua vitória não vai chegar. A tua vitória não está chegando. A tua vitória já chegou. Há dois mil anos atrás quando Jesus morreu naquilo do Calvário. Ele morreu. Ele sofreu. Para que você não sofresse mais. Ele deu a sua vida para trocar pela tua dor. Ele deu a morte para que você tivesse vida. Sai do teu lugar e venha aqui nesse momento dizendo, Senhor, eu venho aqui com as minhas mãos abertas. Porque eu preciso da minha bênção nessa noite. Não é que a minha bênção vai chegar, a minha vitória vai chegar. A tua vitória já chegou. Venha tomar posse dela agora em nome de Jesus Cristo. Cantamos uma vez e você vem. Vem em nome de Jesus. 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 Vem em nome. Eu tomo posse. Agora que eu preciso. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. A mudança que eu preciso. Eu tomo posse. O milagre que eu espero. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Vem em nome de Jesus. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Senhor, está aqui nesse momento. Abre o teu coração agora. Uma possibilidade muito profunda de que... Esse milagre contesta na tua vida. O primeiro milagre é este. Filha, filha, perdoados são os teus pecados. Oh, Jesus, destas vidas que se apresentam, eu me perdi. Que sabem-se do que em palavras, obras ou pensamentos? Tem pecado contra ti. Perdoa os seus pecados. Esta filha de coração, Senhor, que tem sentido a frustração de uma onda tão terrível De um poder tão terrível sobre elas Que tem fragilizado a sua fé Vem-nos muitas vezes desistir, Senhor De viver para Ti de uma maneira tão dedicada Em nome de Jesus Cristo Traz-te uma revelação para Ele na vida Traz-te uma transformação para Ele em coração Traz um milagre Que a Tua unção, Senhor, que o Teu óleo precioso Venha a graciar estes corações com uma cura perfeita Pura os corações, Senhor Pura os corações, Senhor Pura as feridas da alma Pura a dor, Senhor, da decepção Da tristeza, da frustração, do desalento Em nome de Jesus E neste momento do poder, do acerta maligna serão destruídas Todo veneno de inimigo, todo engano Toda mentira, toda dúvida Todo poder do mal Serão destruídos e louvam em Jesus Cristo E que o Seu ser e Tua filha saem daqui nesta noite Caminhando, Senhor, sobre os Seus próprios pés E acreditando que a Tua palavra Que garante, Senhor Que a Sua vida é restituída Que os planos são restituídos Que a Sua história é restituída Que o Seu lar é restituído Que o Seu ministério é restituído Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Levante as Tuas mãos e cante, Senhor Aleluia Cante, 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 cante O que eu não posso ser Tu podes, Senhor A mudança que eu preciso Tu podes Aleluia Comprar-me que eu espero Tu não podes Senhor, bem-me só tomei O meu milagre, Senhor Eu tomo vós A cura que eu preciso Eu tomo vós A minha bênção, Senhor Eu tomo vós Abra as mãos para crescer Aleluia 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 Quantos acreditam que Deus fez um milagre em sua vida É necessário que aquele que se apresente viante do Senhor que tenha com fé Amém Volto ao princípio desta palavra Nada do que está sendo feito aqui depende de ordem Mais A não ser de você Você abriu teu coração Isso é tudo Jesus Cristo disse Eu estou à porta E chamo Se alguém abrir esta porta Ele disse Eu entrei Jesus não conhece Ele disse Aquele que vem Abrir Eu de maneira nenhuma Lançarei fora Você veio à presença do Senhor Você trouxe diante dele uma necessidade E a promessa dele é esta Filho Levanta Amém Levanta É a hora de começar de novo Os irmãos É a hora de começar de novo Acredite Ele vai com você Meu irmão Minha irmã É a hora de começar de novo Levanta E anda Passos firmes Confiança Porque aquele que te falou Aquele que me chamou Aquele que ouve e diz Levanta Toda tua cama E anda É o Senhor dos céus E da terra O Senhor de todas as coisas Pode dizer Passado Está no passado O futuro Nas mãos do Todo-Poderoso está O presente Desfrute dele Porque o presente é o presente de Deus Amém Posso pedir uma última coisa para você Antes de você voltar para o seu lugar Diga para o teu irmão Levanta E anda Amém